Música Então gente, vamos ver a gente pra conferir essa resenha e essa rotina capilar Primeiro eu vou mostrar aqui o meu cabelo, gente que tá só a derrota Porque eu coloquei muita pomada pra poder fazer um penteado Eu fui num casamento e eu usei ele preso Então gente, olha só o estado do cabelo, tá todo embolado Cheio de pomada Olha isso Sem condições nenhuma, gente, esse cabelo Tá podre, tá coçando a beça Então vai ser quase um lixo ao luxo aqui, né? Então vambora, gente Vou lá levar vocês pro tanque comigo lá pra poder lavar o cabelo E já volto pra poder passar o tratamento E vou passar um tempo aqui desembarassando esse cabelo Porque o negócio aqui tá feio E aí E aí E aí E aí E aí Cabelo lavado Agora Vamos hidratar Dá um trabalho pra desembarassar Olha como é consistente, sabe? Bem consistente ele Eu sempre gosto de passar assim Geralzão Eu não sei, parece que já vai amolecendo o cabelo Aí depois eu venho e mexo com mexa Pra poder enrolar E aí E aí Começa a sair cabelo. Como é que eu gosto de desembarassar o cabelo? Eu parto ele no meio. Aí eu começo a desembarassar um lado, depois eu desembarasço o outro. Vem aqui, separa, mexe aqui embaixo. Aí eu vou lá, pego o produto. Vendo como ele ajuda. Na maleabilidade desse creme. Só com os dedos já está desembarassando. E o cabelo chupa o creme todinho. Eu gosto de vincar escova, eu uso essa escova aqui. E aí 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 Esse aqui já foi. E aí 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 E eu vou colocar para a touquinha térmica e ligar aí na tomada. Vou esperar 5 minutos. Porque ele fala que pode esperar até 10 minutos, mas eu espero 5 porque como tem queratina então talvez se ficar mais tempo deu um resultado reconstrutor não é isso que eu quero, quero hidratação então eu vou ficar 5 minutos só então aguardem aí. Vou ficar 5 minutos e já volto com o cabelo enxaguado pra vocês Pronto, gente Cabelo lavado Olha como ele ficou brilhoso Tá muito macio o cabelo Extremamente macio Deixa eu limpar aqui Ficou todo definidinho o cabelo Gente, eu já usei esse tratamento várias e várias vezes Deixa eu até mostrar pra vocês Ele vem até aqui Olha onde é que ele já tá Eu e minha mãe só que usamos Minha mãe usa quase toda semana Ela também ama esse tratamento E gente, se vocês tiverem aí Condições, né E quiserem testar o Keraziz Propolis Eu recomendo muito porque ele é um produto muito bom Ele trata muito o cabelo A fórmula dele também é maravilhosa Ele não é tão caro comparado a marcas como L'Oreal, Keraziz Keraziz não, é Kerastase É uma marca muito boa É pra tratamento de cabelo O shampoo também é um excelente shampoo Pra tratamento de couro cabeludo A fórmula dele é maravilhosa também E gente, super recomendo Amo todas as linhas que eu testei do Propolis Tanto essa tradicional como a Red e a Green Também são maravilhosas O cheiro, gente, dessa linha É o melhor de todos É muito cheiroso E o cheiro fixa no cabelo Você lava o cabelo Eu lavei Aqui ainda tá com cheirinho ainda do tratamento É muito bom Eu lavo o cabelo lá no tanque Quem tá aqui dentro de casa consegue sentir o cheiro do shampoo E do tratamento Porque é muito cheiroso O cheiro é bem acentuado Pronto, gente Cabelinho finalizado Ó o brilho desse cabelo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E da resenha do Herazis Propolis O resultado do cabelo foi esse, gente Não vou vir trazer o resultado do cabelo seu Porque como vocês já sabem, né? Quem me conhece aqui do canal Sabe o cabelo fica exatamente assim quando seca Fica até um pouco mais encolhido, né? Perde o movimento dele Mas ele fica assim E o meu cabelo demora muito pra secar Então até ele secar Eu vim gravar É um rolê, né? Um tempo Então já trago logo o resultado dele assim Então é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau